Coisa linda, coisa linda! Dois juros de capua, vamos que vamos! Alô aí, gol! Vambora, 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 vambora! Vambora, porque é, vai! Alô, das crianças! Nunca foi sorte, sempre foi na cumba! Vamos lá, família bortelena! Vamos cantar! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, potela! No swing, no swing, no swing, no swing! Vamos lá! Canta, potela! Canta! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá!